O Grêmio Náutico, União, na sequência, já vai se preparando aí a Lohane Oliveira do Flamengo. A nota da Luísa Maia foi 12,633, 12,633, nota da Luísa Maia. Brilhando, Lohane Oliveira no Campeonato Brasileiro Intercubes. Brilhando, Lohane Oliveira Brilhando, Lohane Oliveira Série da Lohane muito difícil, uma série a grau de dificuldade já mais alto, bem executada. A Lohane foi uma atleta que já foi treinada pelo Olegio Estapeno.